O antigo Colégio Castelo agora passou a ser o Colégio Alfa. A rede busca trazer o ensino de forma inovadora para os alunos, com uma metodologia diferenciada. Um dos destaques do colégio é o Laboratório de Inteligência de Vida, que tem o objetivo de trabalhar as habilidades socioemocionais em alunos desde a educação infantil até o ensino médio, como explica a diretora Rosé-Claire Wons. Nós temos, por fazermos parte de uma empresa muito grande, nós temos gente que consegue pensar em tudo. A princípio era só um projeto, que trabalhasse as habilidades socioemocionais. No entanto, como nós temos um time muito comprometido com isso, passou a ser disciplina, LIV, Laboratório de Inteligência de Vida. O que é o LIV? Ele vai trabalhar desde a educação infantil até o ensino médio, com as habilidades socioemocionais. E aí, nós temos pesquisas que mostram que 27% dos adultos de sucesso aos 35 anos, eles tiveram na idade escolar as habilidades socioemocionais trabalhadas de alguma forma. Então, nós estamos, assim, muito felizes, porque o feedback dos pais, ele é realmente muito positivo. A criança que tem no seu dia a dia, e nós temos isso como disciplina em um tempo semanal, as habilidades trabalhadas faz com que ele consiga lidar melhor com as diversas situações do dia a dia. Então, assim, na educação infantil, nós trabalhamos com sentimentos básicos. Amor, raiva, ódio, medo. Aí eu te pergunto, né, lanço aí para os ouvintes, ter medo é bom? É um sentimento bom? Sim, pode ser bom. Por quê? Porque ele te limita. Então, nós entendemos que não existem sentimentos ruins, existem sentimentos que nós precisamos ser trabalhados. A partir do fundamental 1, né, os anos iniciais, nós trabalhamos com comunicação, com proatividade, com pensamento crítico, né, e assim nós vamos subindo cada tempo no seu contexto, certo? Então, tem uma literatura, né, A professora trabalha essa literatura com eles e através dessa metodologia que é feita por eles, a gente consegue entender que o outro pode ser diferente, né, que o outro precisa de uma atenção especial, né, e que todos somos iguais, que nada nos diferencia. A nossa cor não diferencia, o nosso, vamos dizer assim, a nossa conta bancária, né, não existe, a gente trabalha muito com essa questão do preconceito, do bullying, porque é fato, ele existe, né, e a gente precisa trabalhar. E aí nós dizemos sempre, eu não posso escolher o que eu estou sentindo, mas eu posso escolher o que fazer com esse sentimento. E quais são outros diferenciais da Rede Alpha que tem aqui no colégio? Olha, o Alpha veio realmente, como eu te falei, para transformar vidas. Nós temos o foco no aluno, o nosso material didático é extremamente voltado na contextualização, né, um material didático excelente, a plataforma de ensino, ela faz com que aproxime muito a família, o aluno, né, da escola. Então, tem gente pensando nisso o tempo todo, vendo tudo o que é mais atual para trazer para os nossos alunos. Então, como eu falei no começo da nossa fala, nós temos o castelo, né, que estava, já estava na cidade, com uma referência maravilhosa em educação, né, com um acolhimento sensacional, e nós trouxemos o que nós temos de melhor também, que é a nossa excelência acadêmica. Então, uma educação planejada e uma família tranquila, é o que nós queremos trazer aqui para Blumenau, também. E como funciona a questão do pré-vestibular? O pré-vestibular é algo que é visto e reconhecido no Brasil inteiro. Este ano, nós já computamos mais de 430 aprovações em medicina, no curso que é o mais difícil para passar nas diversas universidades do Brasil. Então, nós temos um planejamento diferenciado para os alunos que querem ingressar nas universidades. Nós já temos alunos matriculados, né, teremos uma equipe de professores fortíssima vindo para Blumenau, porque nós acreditamos realmente que existe uma fatia significativa da população que precisa ter acesso a um cursinho de qualidade, né, e que busca uma vaga tanto na universidade privada quanto na universidade pública. A gente não, né, a gente trabalha fortemente para isso. As aulas começam dia 25, então tem um tempinho aí, né, o aluno também pode angariar um desconto através do concurso de bolsas, uma prova que nós fazemos, tem lá o site www.alfaonline.com.br e através, né, dessa prova a gente vê como que está e aplica um desconto que é possível que caiba no orçamento da família. Dentro do pré-vestibular, além dessa equipe fortemente montada, né, para trabalhar esse ano aqui em Blumenau, nós temos também o material didático que é um diferencial incrível, né, então nós acreditamos muito na tria de família, escola, né, e aluno e precisa todos estarem, assim, totalmente envolvidos nesse processo. Então, para ter sucesso, nós precisamos realmente que haja essa interação de todo mundo.